Oi pessoal, meu nome é Rafaela Silva, pra quem não me conhece, eu sou a filha mais velha do irmão Lázaro, sou a filha do primeiro casamento dele e eu pensei muito antes de vir aqui, orei muito antes de vir aqui, mas eu preciso fazer esse desabafo porque eu tô me sentindo completamente angustiada e triste com muitas das coisas que vêm acontecendo comigo. Primeiro, pela falta que meu pai tem feito pra mim, é muito doloroso isso, recebi um novo baque agora, que foi perder o meu avô e isso também tem sido muito difícil de viver mesmo assim, de passar. E eu decidi fazer esse desabafo porque eu preciso falar, desculpa. Além dessas grandes perdas emocionais que eu tive, eu também tive algumas perdas materiais, eu vou explicar pra vocês, eu tinha uma casa em Vitória da Conquista, que era onde eu morava, uma casa que meu pai deu pra mim e tava no nome dele essa casa ainda. E quando eu tava grávida de Antônio, meu pai pedia muito pra que eu viesse morar em Feira de Santana porque ele queria muito ver Antônio crescer, queria ficar mais perto da gente. Ele falava pra mim que eu tava realizando o sonho da vida dele de... de fazer ele ser o pai de um menino, porque ele não teve nenhum menino, né, assim, que sobreviveu. Com a minha mãe ele teve gêmeos antes de me ter um menino e uma menina, mas eles nasceram prematuros e não sobreviveram. E, assim, ele tava muito apaixonado por Antônio. Assim, quando eu descobri que tava grávida, a primeira coisa que eu falei foi se for um menino, vai se chamar Antônio Lázaro Neto, porque era uma forma de eu poder demonstrar pro meu pai o tanto que eu o amava e o quanto ele foi importante pra mim. Continua sendo. E eu pude fazer, graças a Deus, essa homenagem pra ele em vida. Isso foi muito importante pra mim. Então, quando eu decidi ir pra Feira, a gente vendeu a minha casa em Conquista e começamos a procurar uma casa em Feira pra que eu pudesse morar. Nesse meio tempo eu tava na casa dele, com ele. Mas, infelizmente, o meu pai acabou adoecendo e não resistiu. Ele faleceu. Quando isso aconteceu, eu acabei não tendo mais acesso ao dinheiro do imóvel que eu vendi em Conquista. E, na verdade, eu não tenho mais acesso a nada. Isso é muito difícil, porque a gente tá morando agora... Assim, quando eu tô em Conquista, eu fico num apartamento que o meu pai comprou pra minha mãe quando ele começou a fazer sucesso. Mas esse apartamento tá no meu nome. Porém, é um apartamento que o meu pai deu pra minha mãe de presente quando ele começou a fazer sucesso. E, gente, eu nunca trabalhei na minha vida. Na verdade, o meu pai nunca permitiu que eu trabalhasse, porque ele sempre dizia pra mim que a minha prioridade deveriam ser os meus estudos. E assim foi feito. Eu estudei muito. E, quando eu me formei, pouco tempo depois de formada, veio a pandemia. Que foi quando eu tinha começado um trabalho voluntário, né? Pra começar a carreira e tentar me desenvolver de alguma forma. Mas, logo depois, começou a pandemia, tudo fechou. E eu acabei engravidando de Antônio. Então, eu não tinha mais como trabalhar mesmo. Mas o meu pai sempre foi muito cuidadoso. Porque, assim, desde que ele pôde, ele começou a me dar uma pensão. Um valor mensal que eu conseguia pagar com todas as minhas despesas. Conseguia viver, assim, bem confortável, bem tranquila. Só que, depois que o meu pai faleceu, esse dinheiro foi reduzido a um salário mínimo. E aí, as coisas começaram a ficar meio complicadas. Eu já não tinha mais a minha casa. Recentemente, também perdi o meu carro, que era financiado. Não tenho como pagar o financiamento. Não tenho mais os meus móveis, porque... Como eu tava mudando pra Feira de Santana, eu doei e vendi todos os móveis que eu tinha na minha casa. Eu também não tenho mais um plano de saúde, nem o meu filho. Porque todas essas despesas, né? As minhas despesas, despesas de plano de saúde e tudo mais, eram despesas que o meu pai pagava pra gente. Bom, recentemente eu saí de Conquista e fui pra Feira de Santana, porque eu tinha conseguido um emprego em Feira de Santana. Eu tava muito, assim, feliz com isso. Eu tinha conseguido um emprego em Feira de Santana. Uma pessoa disse que tava certo, o emprego era certo mesmo. Então, eu fui em Conquista, peguei todas as minhas coisas, peguei dinheiro emprestado com o primo meu pra alugar um quarto num pensionato, que eu já tinha ajeitado lá em Feira. E era só eu chegar em Feira e me apresentar essa pessoa que ela iria me fazer eu começar a trabalhar. Só que eu não sei por que motivo o emprego simplesmente, que era uma coisa que estava certa, deixou de ser certa. Eu não tenho mais esse emprego. O emprego foi simplesmente tirado de mim. Eu não sei por que o motivo, mas eu acredito que não me querem em Feira de Santana e estão me sabotando mesmo. Então, pessoal, eu tenho 26 anos, eu sou formada em Psicologia. Eu sou mãe solo e eu preciso muito trabalhar. Não tem mais ninguém que faça nada por Antônio Lázaro que não seja eu. Não existe. E eu preciso demais, demais, demais trabalhar. Eu queria pedir pra vocês que compartilhem o máximo que vocês puderem esse vídeo pra que chegue até pessoas que possam realmente fazer algo por mim. Eu tô em Salvador agora, aqui na casa dos meus avós. Tô procurando emprego aqui em Salvador. Tentando muito, enviando currículo pra todo mundo. Só que tá muito difícil. E como eu sei que vocês têm um carinho imenso pelo meu pai e que esse carinho foi transferido pra mim após a partida dele, que foi quando vocês chegaram até mim, eu tô aqui apelando mesmo, pedindo, por favor, me ajudem, compartilhem esse vídeo. Envie pra pessoas que vocês acreditam que podem me ajudar. Eu também já quero agradecer desde agora por todas as pessoas que estão aí correndo atrás e tentando me ajudar a conseguir um emprego. Eu sei que não tá fácil pra ninguém. Eu sei que esse é um momento muito difícil pra todo mundo. Mas eu tô aqui apelando e pedindo muito, muito, muito pra que se vocês puderem sentirem no coração de fazer isso, compartilhem. Compartilhem porque eu acredito que pode chegar até alguém que possa fazer algo por mim. Então é isso. Obrigada e Deus abençoe a cada um de vocês.